E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no processo de desenvolvimento da empresa. Agora vamos entender da estratégia organizacional. Na estratégia organizacional também é uma questão de alinhamento, de organização. E por que é importante o gráfico de organização? Para você compreender alguns pontos sobre os seus funcionários e sobre a sua empresa. A primeira parte que você deve colocar nesse gráfico de organização é organizando personalidades. Sabe uma ideia que é muito boa para você absorver para o seu negócio? Você começar a dar cargo para as pessoas conforme as características delas. Tem gente que é mais comunicativo, tem gente que é mais retraída e tá tudo bem. Pessoas são pessoas e cada um vai se adaptando conforme pode. E ao invés de você dar um cargo de... Você precisa de um garoto propaganda para as suas mídias sociais. Você não vai dar o cargo para essa pessoa mais tímida, né? Porque ela tem muita dificuldade de se comunicar, de ficar em frente às câmeras. Então por que você não atribui esse cargo para a pessoa mais comunicativa, mais descontraída? Então é o seguinte, comece a organizar as funções da sua empresa conforme as características das pessoas. Não peça para a pessoa tímida, sei lá, arrumar um jeito, não importa como, de começar a ser mais comunicativa porque pode não dar certo. Então começa a pensar dessa forma, dá cargo para a pessoa conforme as características dela. Pode funcionar muito bem. Depois que você organiza a função dos seus funcionários, você vai organizar a sua empresa. Você vai apresentar um contrato de posição. Nesse contrato de posição você vai trazer todas as funções, as tarefas que seus funcionários devem fazer. Seja semanal, seja através de duas semanas, seja mensal. Tem que ser de uma forma que funcione tanto para você quanto para os seus funcionários. Isso também tem muito a ver no último ponto, né? Que você tem que transformar a sua empresa, fazer com que ela tenha um protótipo definido para que ela funcione sem você. Tá bom, Carlos, mas o que tem a ver com aquele contrato de posição? Você não precisa estar na sua empresa todo dia. Se você deixar claro para os seus funcionários o que eles precisam fazer para que você consiga prosseguir, fazer com que sua empresa rode no automático, as pessoas têm que ter consciência do que elas têm que fazer sem que você tenha que estar lá ficando, sabe, ficar dando auxílio, observando, administrando. Não, o funcionário chega, sabe o que tem que fazer e pronto. Um exemplo que eu vou te dar é o caso do McDonald's, né? Quando o Ray Kroc, ele encontrou o primeiro McDonald's, né, que era dirigido pelos irmãos McDonald's. E como eles faziam que a empresa funcionasse, o Ray Kroc trouxe isso para todas as franquias do McDonald's. Então era um cara que administrava diversas franquias pelo mundo. Não era só em uma cidade, não era só no estado, não era só no país. É no mundo. E aquilo deu super certo. Inclusive, eu e o Victor, a gente tem um programa aqui no seu MBA que a gente fala sobre o Ray Kroc. Também já fico convite para você para acompanhar esse nosso debate. E bom, pessoal, a gente termina por aqui a estratégia de organização. Eu espero que você tenha compreendido. E também consuma os nossos outros conteúdos porque uma coisa se encaixa com a outra, tá bom? Te vejo na próxima aula. Um abraço e até mais.